Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então meu nome é Glaucia e eu achei interessante gravar um vídeo aqui falando sobre as diferenças, principalmente entre a técnica de emissão atômica utilizando o MIP e o ICP, que é aquele tradicional, e o absorção atômica. É uma dúvida que aparece bastante, e essa semana eu estive instalando um MIP, AS, e achei interessante então comentar sobre as características. Eu queria saber, você sabe escolher? Você sabe qual que é melhor? Você saberia dizer se para o seu caso, para a sua necessidade, o equipamento que mais atende é um ou é outro? Então eu vou falar sobre isso e espero auxiliar vocês, tá bom? Bom, antes de entrar nas diferenças dos equipamentos, eu acho que é importante falar um pouquinho da geração de sinal, e aí a gente vai ter que comentar a respeito da espectroscopia, porque é aonde a gente vai ter a chance, então, de fazer a medição. A espectroscopia é definida como a medição da interação da nossa amostra com uma luz, que pode estar ali em diferentes comprimentos de onda, de regiões distintas do nosso espectro eletromagnético. Em geral, quando a gente fala de absorção atômica e de ICP, os comprimentos que são úteis estão na região do ultravioleta e do visível. A espectrometria, que é um outro nome que aparece bastante quando a gente fala dessas medidas, né, é de fato a medida que vai ser realizada para avaliar essa interação da radiação com a amostra, e que vai ter como resultado um espectro. Esse espectro, ele pode ser tanto medido por conta da absorção dessa radiação, quanto por conta da emissão. E existem ainda outros efeitos que podem ser mensuráveis no espectro. O espectro eletromagnético, quando a gente olha como a forma de uma onda, né, de energia, ele vai ter o campo elétrico e ele vai ter o campo magnético. E por isso, a gente pode caracterizar as ondas como energia igual constante de Planck vezes frequência, e cada energia, né, associada a essa onda, vai ter uma frequência de vibração específica, e que também vai estar relacionada a um comprimento de onda, já que frequência é igual velocidade da luz, que é o C aqui na minha equação, dividido por comprimento de onda. Isso significa que quanto maior a energia, maior a frequência. Então, maior vai ser a vibração daquela onda. E por isso, ela vai ter uma alta energia, consequentemente. Quanto maior a energia, menor é o comprimento de onda associado, porque comprimento de onda tem a ver com o número de vezes que essa onda passa nessa região por segundo. Então, quer dizer que a frequência vai ser alta, conforme a energia é alta, mas o comprimento de onda vai ficando cada vez mais distante, quando a gente vai tendo, então, energias mais baixas. Então, comprimento de onda alta, energia baixa, e comprimento de onda pequeno, quer dizer que os dois máximos dessa onda estão bem mais próximos, quando a energia é alta e vibra com maior intensidade, ok? Bom, o espectro ou espectômetro, então, é o equipamento, né? O espectro é o resultado, o espectômetro é o equipamento, é o instrumento que vai fazer as medições que vão ser relativas a essa região ótica, que vai usar, então, essa luz espectralmente dispersa por um elemento dispersante. E na hora que a gente está, então, tendo origem, a origem desses espectros, o que, de fato, está acontecendo a nível atômico, são transições eletrônicas. Então, quando a gente fala de espectrofotometria de absorção no UV visível, a gente está falando de absorção molecular. Os orbitais moleculares estão envolvidos, os elétrons dos orbitais moleculares vão sofrer transição eletrônica. Quando a gente está falando de espectrofotometria atômica, então, a gente está falando de elétrons dos átomos, e aí são esses elétrons em níveis de energias específicos que vão sofrer transições eletrônicas. A transição eletrônica molecular dá origem a uma banda de absorção. Então, a transição eletrônica atômica dá origem a uma linha de absorção ou a uma linha de emissão. Cada elemento químico tem a sua distribuição eletrônica particular e, portanto, cada um vai ter as suas respectivas linhas de emissão ou de absorção. Aqui embaixo, eu só coloquei a representação do espectro eletromagnético nas regiões distintas, desde as frequências, então, mais altas, com comprimentos de ondas bem pequenos, que seriam aqui radiações como os raios gama, passando pelo raio X, até chegar aqui nas frequências bem menores e, portanto, comprimentos de ondas bem maiores, que seriam as ondas de rádio, rádio frequência. Aqui no meio, a gente vai ter outra violeta. Essa pequena fração aqui é a região, então, do visível, né? Que é uma pequena região onde o nosso olho distingue características de cores diferentes. E, seguindo o visível, a gente começa a região, então, do infravermelho, que não vai ter mais transição eletrônica, não vai causar transição eletrônica na matéria, mas sim vai causar a excitação, o estiramento, o desdobramento, o estiramento, a deformação das ligações químicas, ok? Bom, só para a gente ter uma ideia um pouquinho da história, né? Esses foram os primeiros experimentos envolvidos nas medidas de emissão e de absorção. A grande diferença é que aqui, então, a gente vai ter o elemento químico, que está sendo colocado na forma de um sal, em uma fonte de energia, aqui eu estou queimando efetivamente o meu elemento, então, ele está emitindo a radiação, está passando por uma lente para a gente poder direcionar essa radiação, e aqui, passando por um prisma para selecionar, então, o comprimento de onda da linha de emissão que eu quero medir. Na absorção, eu preciso verificar o quanto esse elemento químico, já no estado atomizado, vai absorver de uma fonte de energia. Então, aqui é necessário que a gente tenha uma fonte de luz que emita radiação, que seja compatível com o quanto esse elemento aqui vai poder absorver, e aí a gente vai medir, então, essa diferença entre a radiação incidente e o que está sendo absorvido, que, na verdade, vai ser pela diferença do que foi transmitido. E, novamente, aqui na parte ótica, a gente vai selecionar os comprimentos de onda para poder ter essa diferença entre o que foi emitido incidente e o que foi absorvido, ok? Aqui, a gente consegue ver a diferença, então, fonte, monocromador, seleção de comprimento de onda, amostra, detector de luz, para saber o quanto foi transmitido depois da interação com a amostra. Se for um espectrofotômetro de absorção, então, a solução vai impactar no resultado, o solvente no qual eu preparo essa solução vai impactar no resultado. Quanto maior forem as interações com o solvente, mais distorcida vai ser essa banda, ou mais simplificada vão ser as medidas, né? E, quanto menos interações tiver, um pouco mais de informação específica a gente vai ter em relação a quais são as ligações que estão permitindo que a transição eletrônica exista, quais elétrons estão envolvidos em cada uma dessas transições eletrônicas. Então, aqui a gente vai ter crista, no caso desse espectro, porque, na verdade, são mais de uma transição acontecendo, né? Então, mais de um elétron sofrendo transição. Elétron π, σ, podem sofrer transições, elétrons não ligantes também, mas com intensidades diferentes. E se a gente tivesse essa mesma molécula aqui, só que no estado de vapor, quer dizer, sem interação com o solvente, o espectro seria mais rico ainda de informações características da própria estrutura e da própria distribuição eletrônica. No espectro molecular, então, a gente tem elétrons que podem ser excitados, que vão se deslocar para níveis de energia mais alto e que podem, então, retornar ou podem ir para outros níveis de orbitais desocupados. E por isso, a gente vai ter linhas específicas e características de cada elemento químico. Existem níveis relacionados com a energia rotacional, com a vibracional e, efetivamente, com a eletrônica. Bom, a transição eletrônica atômica, então, ela vai ser representada exatamente por aquele elétron que está naquele orbital de maior energia ocupado e que vai saltar para um orbital de maior energia desocupado. Então, eu posso ter mais de um tipo de transição eletrônica com mais de uma energia envolvida e, portanto, mais de um comprimento de onda. É claro que as principais transições favorecidas vão ser as de menor energia e, portanto, maior comprimento de onda. A espectroscopia atômica, por conta disso, acaba se dividindo entre a absorção atômica, onde eu vou precisar da fonte para ter uma radiação incidente e vou precisar atomizar. essa atomização pode acontecer na chama, no forno de grafite ou por geração de hidreto para aqueles elementos que têm maior dificuldade para serem atomizados, são mais refratários. Na emissão atômica, a gente, em geral, vai estar medindo, então, o quanto o elemento emite de radiação e, portanto, a gente não precisa de uma fonte, mas tem que ter uma alta energia para a atomização e, quanto mais intensa for a energia envolvida, melhor vai ser a possibilidade de discriminar os elementos químicos, aumentar a proporção de atomização e ter sinais, então, mais sensíveis e mais seletivos. O MIP, então, MPAS, é o plasma gerado por microondas com a parte de espectroscopia e a ótica de emissão. O ICP é o plasma gerado por... Então, aqui, a gente vai ter argônio, né, como fonte principal para a geração desse gás ionizado para a produção do plasma. Então, inductive coupled plasma, plasma indutivamente acoplado. E também, aqui, a parte ótica, então, por espectroscopia. Ainda podemos ter o ICP com o MS, então, com a espectrometria de massas. E aí, o resultado vai ser também um espectro de massa a ser avaliado. Também na técnica de emissão atômica, nós podemos trabalhar com a fluorescência de raio-x, mas a sensibilidade que a gente consegue alcançar com essa técnica é bem diferente e, portanto, não vai fazer parte do nosso comparativo. as duas principais técnicas de emissão acabam sendo mesmo o MIP e o ICP. Aqui, a gente vai conseguir trabalhar a nível de porcentagens, né, daquele elemento na amostra. Aqui, a gente vai conseguir trabalhar com PPMs, PPTs, PPBs. Ok? Aqui tem o espectro atômico para a gente conseguir ver algumas linhas de emissão e que a gente consegue perceber que podem acontecer interferências por conta de moléculas formadas ou íons e que, na verdade, a gente precisa garantir algumas características para ter medidas mais precisas e exatas do elemento livre. Então, cálcio, potássio, sódio, e aí a gente vai trabalhar com várias linhas, né, de cada elemento, podendo, inclusive, escolher linhas aonde existem menores interferências. No absorção atômica com chama, o esquema principal que a gente pode ter no equipamento é basicamente esse. Então, a gente vai ter a fonte, que é uma lâmpada de cálculo do oco, aí a gente vai ter, então, a nossa amostra sendo nebulizada e inserida aqui direto na chama, aonde eu vou ter uma temperatura que não chega a ser tão alta quanto são as temperaturas lá do ICP. Então, aqui a gente vai trabalhar na ordem de 2.900, 3.000 graus, dependendo um pouco do gás, né, oxidante e combustível que a gente emprega. E essa amostra, então, atomizada, vai interagir com essa radiação da fonte. Na parte ótica, então, a gente tem um monocromador, que é o conjunto ótico aqui, e um detector para fazer a medida do quanto foi absorvido, e aí, a gente vai conseguir correlacionar com a concentração. Cada elemento vai precisar de uma fonte que emita radiação correspondente. Então, a gente vai ter que trocar, substituir as lâmpadas de cálculo do oco para atender as medidas específicas de cada elemento químico envolvido. Existem lâmpadas multi-elementos, né, para mais de um elemento ao mesmo tempo, mas, ainda assim, a gente vai ter que trabalhar, então, com a emissão aqui de uma radiação incidente que seja característica da linha do elemento a ser medido. A chama, ela vai adquirir basicamente as cores e as características, né, dos elementos correspondentes. Aqui, a gente tem o esquema, né, de introdução da amostra. Então, a amostra, ela é aspirada e nebulizada direto aqui no queimador. E aqui, a gente consegue perceber que é possível, então, fazer a seleção da lâmpada para aquela medida, a radiação, então, incidente, vai atravessar aqui onde tem a nossa amostra sendo queimada na chama e aí, a gente vai poder ter o nosso resultado em segundos, ok? Aqui em destaque, nebulizador e o queimador. Esse queimador, ele tem uma região mais ampla para aumentar o caminho óptico e assim, melhorar um pouco da sensibilidade que a gente vai obter nas medidas de absorção. Se a gente olha a tabela periódica, então, existem algumas melhorias a serem feitas em relação à atomização para conseguir ampliar o número de elementos que eu vou poder trabalhar. Então, eu tenho a chama para alguns elementos químicos que estão aqui em amarelo e aí, eu consigo trazer com o forno de grafite outros elementos que também podem ser trabalhados. Então, aqui, forno de grafite e chama, todos esses que estão em laranja. O forno de grafite é uma forma de atomização também, só que a gente não precisa de preparo de amostra e vai ter um tempo de residência maior daquela amostra, aumentando um pouco a sensibilidade. Quais são as desvantagens da chama? Então, eu preciso de uma lâmpada que esteja ali emitindo radiação correspondente ao elemento que eu vou avaliar. As temperaturas não são muito altas, nessa ordem de 3 mil graus. A análise vai ser sequencial, então, vai ser um pouco mais lenta se eu tiver muitos elementos a serem medidos. Eu não vou conseguir um limite de detecção tão bom, né? Então, a gente não consegue trabalhar com concentrações tão baixas. Eu acabo tendo interferências com maior probabilidade e para operar o equipamento eu preciso de gases como acetileno, oxit nitroso, oxigênio, que são gases inflamáveis e isso pode trazer um problema de segurança para o laboratório. A vantagem é que o custo menor. Então, esse equipamento comparado com o MIP e comparado com o ICP, ele precisa de menor investimento inicial. Na operação, ele vai ter um custo operacional menor que o ICP por conta do gasto de argônio, mas ele vai ter um custo maior por conta dos gases envolvidos e das lâmpadas e o MIP vai ter o custo então mais baixo. Ok? Falando dessa introdução do forno de grafite para fazer algumas melhorias, a gente traz vantagens, aumenta a sensibilidade, diminui o volume de amostra necessário, consegue trabalhar com análises com amostras muito diluídas, com pequenas concentrações, ultra-atrasos e eu vou ter aí a possibilidade também de ter injetores automáticos e de fazer análises mesmo sem supervisão. As limitações é que é uma técnica mais lenta, eu vou conseguir trabalhar com menos alimentos, menos precisão, mais interferências, o desenvolvimento precisa de uma certa habilidade e conhecimento prévio, a calibração vai ser feita por adição de padrão, por conta da matriz, interferência da matriz em geral, e eu vou ter consumíveis, então o próprio tubo de grafite é um consumível à parte e vai encarecer a própria execução do método. Geração de dreta é uma outra possibilidade de fazer melhorias e trazer outros elementos para essa técnica de absorção atômica. A vantagem é separar alguns elementos específicos que vão ser analisados como hidretos, aí eu elimino interferência da matriz e de outros elementos, eu aumento a sensibilidade, tenho uma precisão boa e é um pouco mais rápido do que o furo de grafite. A limitação da geração de hidreto é que ela vai ser útil para alguns elementos que geram com reação, com reagente de hidreto, de pólio hidreto de sódio, por exemplo, o metal, o hidreto do metal, então não serve para tudo, serve só para esses elementos, ainda podem existir algumas interferências químicas e eu vou precisar de um preparo de amostra específico, eu tenho que ter os reagentes aqui envolvidos antes da própria leitura da amostra, por ser uma reação química, eu tenho as delicadezas com as preocupações com o rendimento da reação e etc, e então ele não vai ser uma técnica infalível, ok? Os elementos que a gente em geral vai empregar para, então aqui, somente chama, esse em amarelo, chame forno de grafite, todos esses que estão marcados, aí eu vou ter a geração de dredo para alguns elementos, então arsênio, chumbo, bismuto, selênio, são os principais, e o forno de grafite que vai ser útil para o mercúrio, ok? Então juntando tudo isso, a gente cumpre a maior parte aqui dos metais da tabela periódica. aí o equipamento, só para a gente destacar algumas características, né? Então agora falando de emissão atômica, então os equipamentos eles têm esse perfil, esse daqui é um ICP, aqui a amostra também vai ser aspirada e nebulizada, só que a gente vai ter um plasma, então o plasma é um gás altamente ionizado, para gerar esse plasma a gente vai precisar de um consumo de argônio, que é relativamente alto, né? Durante todo o período de execução das metodologias, e aí passou então pelo nosso plasma, a gente vai ter a parte óptica para fazer a medida naquela região de emissão específica do elemento a ser avaliado. é possível no acoplamento aqui do ICP trazer a espectrometria de massa e então o que está sendo o resultado da atomização aqui no plasma, na verdade vai entrar na câmera de ionização e vai passar por um analisador de íons como um quadrupolo para ter a sua separação de íons, né? Separação de massa carga e aí a gente vai ter então uma análise complementar frente aos espectros de massa, ok? E esse daqui é o MIP, então a sigla na verdade é o plasma gerado por micro-ondas, né? Então, Microwave Plasma e a Agilent em particular lançou o equipamento que ela chamou de MIP, então a sigla acaba sendo I-M-I-M-I-P. Aqui é a parte ótica, né? Que é necessária para fazer a leitura da nossa amostra. No ICP, o plasma, ele vai ser então produzido pelo argônio ionizado e vai ser mantido aceso, né? Por uma bobina de indução, aqui a gente vai ter uma radiofrequência aplicada a um campo magnético para manter e ela pode ser então axial ou radial. Axial ou radial. E no MIP, a nossa tocha aonde o plasma vai ser aceso usando para a partida o próprio argônio, mas mantido por um magnetron que gera aqui micro-ondas e que na verdade vai ser abastecido com o gás nitrogênio. Então, o consumo de argônio no MIP é só para a gente poder ter o plasma inicial. O resto, o equipamento inteiro, né? Vai funcionar com nitrogênio. Então, a economia é muito grande em relação ao consumo de gás, já que o argônio é um gás mais de alto custo. E o nitrogênio, no caso aqui do MIP, pode ser obtido por gerador de nitrogênio usando ar comprimido. E aí, a gente tem um custo operacional bastante reduzido. Bom, fazendo um comparativo geral entre absorção e emissão, o que a gente pode dizer? Para medida de emissão, eu não preciso de lâmpada. Então, eu tenho uma grande facilidade de fazer muitos elementos químicos diferentes, sem ter que ter uma fonte específica. A atomização com plasma, ela tem uma energia bem maior do que a da chama e do forno de grafite. Então, a gente vai conseguir trabalhar com maior quantidade de elementos químicos, vai conseguir também ter uma proporção de átomos no estado atomizado bem maior e isso vai garantir uma sensibilidade mais alta. A emissão com o plasma, ela vai trazer menores interferentes até mesmo por conta das altas energias e assim eu vou poder fazer leituras simultâneas. Cada um vai emitir um comprimento de onda característico, mas eu tenho toda a parte ótica para separar esses comprimentos de onda e fazer essas leituras. Então, eu posso fazer a leitura simultânea ou sequencial. no caso do ICP, ele vai precisar do argônio para gerar o plasma e o MIP, então, ele vai trazer essa vantagem de trabalhar com o gás nitrogênio na sua operação em geral. Aí, eu posso fazer, então, uma comparação aqui, né, o plasma de nitrogênio é usado para dessalvatar, atomizar e excitar os átomos na amostra líquida que vai ser nebulizada. Aí, eu vou ter temperaturas da ordem de 6.000 graus até uns 11.000 Kelvin, enquanto que lá na absorção eu conseguia trabalhar com 3.000. No ICP OAS com plasma de argônio a temperatura é mais alta, sim, então, eu vou conseguir ter geralmente sensibilidades bem melhores e existem alguns elementos que eu consigo trabalhar mais facilmente com o ICP do que com o MIP. Porém, a emissão atômica vai ser forte o suficiente para levar vários elementos para a detecção bem acima do que seria no absorção atômica. A vantagem do MIP ele é seguro, eu não vou usar os gases inflamáveis, o custo é mais baixo na questão da operação porque eu vou consumir ar comprimido que vai ser utilizado para gerar nitrogênio, eu não preciso de lâmpadas e eu vou ter um melhor desempenho em relação à absorção atômica porque eu tenho maiores temperaturas. O custo de aquisição de equipamento é maior do que o de absorção, então, aqui entra um item de desvantagem, eu acabo tendo algumas interferências espectrais, né, que também precisam ser eliminadas, ele não vai ser tão sensível quanto o forno de grafite e muito menos em relação ao ICP-MS que é a técnica mais sensível que a gente vai conseguir trabalhar aqui e ele também não vai ser tão produtivo quanto o ICP-OS, o ICP vai conseguir atomizar uma proporção de elementos maior em relação ao MP e no MIP a gente não faz determinação de isótopos mesmo porque isso seria uma característica do Massas, tá bom? Bom, o princípio de operação, então, vai ter temperaturas aí de até 10 mil kelvins, na verdade, no manual do equipamento ele chega a citar, né, no MIP da Agilent temperaturas de 6 mil graus Celsius chegando até 11 mil kelvins, mas eu vou ter então a chance de fazer a medida da detecção ótica no comprimento de onda de elementos de interesse e no ICP a gente também vai ter essa mesma característica, mas eu vou conseguir trabalhar com temperaturas um pouco maiores chegando a 10 mil graus. até 8 10, tá, na prática aí o ICP atinge dependendo da altura do cone do plasma por volta de 8 mil graus. O ICP OS vai trazer como vantagem então uma produtividade maior, uma ampla faixa linear, vai tolerar matrizes mais complexas e em relação ao gás argônio ele vai consumir menos, mais seguro também em relação à absorção. O custo é maior então o ICP tem um custo bem maior do que as outras técnicas tem mais interferências e o MIP não é tão sensível quanto o ICP MS nem ICP OS aqui acho que ficou um pouco repetido mas ele também não vai fazer determinação de isótopos. o ICP MS então seria uma das técnicas mais sensíveis que a gente vai conseguir trabalhar vai poder fazer determinação de isótopos mas é um equipamento muito caro ainda é uma técnica muito sensível multi elemento que tem aplicações mais específicas com matrizes complexas só que tem um custo elevado tanto para compra quanto para operação e tem uma tolerância menor a sólidos também e a interferências da matriz fazendo um comparativo geral absorção atômica com forno de grafite ou com chama o MIP o ICP OS e o ICP MS a gente pode comparar limite de detecção modo de medição sequencial ou simultâneo o máximo de amostras que eu vou poder executar por dia por conta da rapidez da leitura a faixa dinâmica e a necessidade do operador ser mais treinado ter maior preparo para operar o equipamento então aqui absorção com chama a gente vai ter valores modestos em todos os itens vou conseguir fazer uma menor quantidade de elementos mas também o operador não precisa de tanto treinamento com o forno de grafite a gente precisa de um pouco mais de preparo do operador vai fazer menor quantidade de amostras ainda mas vai obter limites bem melhores com o MIP a gente vai ter uma situação boa em relação a limites de detecção vai conseguir fazer uma quantidade bem grande de elementos a faixa de trabalho também é ampla e o operador não precisa de muito treino porque é um equipamento tranquilo de se trabalhar no ICPMS o nosso limite de detecção é reduzido a gente consegue fazer uma quantidade bem maior de análises por dia a faixa também é mais ampla mas eu preciso de um treinamento para os meus analistas e no ICPMS a gente ainda pode ter o equipamento com um quadrupolo então um cinco quadrupolo ou um triplo quadrupolo com o triplo quadrupolo a gente amplia algumas vantagens é claro que também aumentamos bastante o custo e o treinamento que vai ter que ser bem mais alto para o operador dominar totalmente a técnica e o próprio equipamento em si a própria operação ok? então é isso eu espero que tenha sido interessante útil e fico à disposição para qualquer pergunta tá bom? abraços e até mais tchau